Essa quarentena vai passar rapidinho, você vai ver. Ah, sogrinha. Sabesse quem a porta era desse tamanho? Eu tinha que trazer a minha geladeira pra secar minha roupa, né? Mamãe, já vai começar? Então aproveita, querida. Veio de um apartamento tão pequenininho. Nossa casa é enorme. Carrega. Quanto tempo eu vou ter que aturar essa sua mãe, Carlos? São três semaninhas no máximo. A gente precisa de um tempo só nosso pra gente recarregar nossas energias. Acho ótimo, filho. A presença de você está sendo muito invasiva na minha vida. Aonde eu fui me meter, hein? Alice! Ainda está em tempo de sair. Pode meter o pé. Mamãe! A gente vai viajar hoje. Quando a gente voltar, eu quero que a senhora esteja no seu apartamento pra eu tentar salvar o meu casamento, né, meu amor? Vai com calma. Nena! Faça o meu quebrei na bacia. Mentira! Não! Sabe, São João? Você pode fazer um aplicativo de pegação pra vovó? Compina a bunda, avó. Eu não vou conseguir ficar longe da senhora, avó. Então vai morar comigo no Cachambi. Pensando bem, é super rápido. A gente pega o Uber. A gente quer que a senhora esteja na sua casa. Impossível. Eu aluguei meu apartamento. Eu vou dormir. Você é o quê? Vou dormir. Eu juro que a partir de agora eu não vou fazer mais nenhuma merda. Eu sei que a sua sogra é difícil, mas... Mas foi a sogra que te pariu.